Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci perere Um vampiro, um lobisomem, um saci perere Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci perere Um vampiro, um lobisomem, um saci perere Dona senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona senhora, essa lua cheia meu corpo teme o que será de mim E faço força pra resistir a toda essa tentação Na sombra da lua cheia esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci perere 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 Amém.